Muito bem, olá pessoal, boa noite a todos, deixa eu ter certeza que a transmissão rola de maneira apropriada, a princípio sim, ae sim, pessoal boa noite a todos, vamos iniciar então mais uma live pra lá de especial aqui no nosso canal do YouTube, hoje vou receber minha queridíssima amiga Luana Schneider do Market Minds, domina demais as questões emocionais, como o trader pode melhorar, se desenvolver como pessoa, vamos ver a visão da Luana, ela que é especialista nesse nicho de compreender a mente do trader, beleza? Antes da gente começar, vamos esperar o pessoal aí chegar na sala, o pessoal tá chegando agora, a gente já divulgou nos grupos dos alunos, nos stories, no canal do Telegram, então o pessoal tá chegando, recebendo os avisos aí pra que a gente possa começar, but você que tá assistindo agora, seja ao vivo, seja a versão gravada, não esquece de dar o like, dá o like aí no vídeo, inscreve-se no canal, a gente tem feito várias lives, tá vendo gente bacana pra fazer você ver outras formas de enxergar o mercado, de crescer como ser humano, como trader, como indivíduo, esse é o nosso intuito, beleza? Então o pessoal que tá chegando aí, vai mandando aí a sua mensagem, já tô vendo ali o Anderson, o Carlos, o Henrique, o Márcio, o Fábio, o pessoal ali tá chegando, muito bem, eu vou deixar, a gente vai deixar aqui na descrição, então quem tá vendo a gravação já vai estar disponível, os contatos ali da Luana, né, mas é barbado achar Market Minds, seja aqui no YouTube, seja no Instagram, beleza? Então já temos aí um minutinho, eu posso receber minha querida amiga Luana, fala Luana, tudo bem? Tudo ótimo e você, Vlad? Muito boa noite, boa noite pessoal de casa também, que está nos assistindo agora, tá ao vivo aí com a gente, depois quem vai assistir a gravação também, boa noite galera! Bacana, bacana, pô Lu, fazia muito tempo que a gente não se falava, né, acho que o que, mais de um ano? Faz mais de um ano, mais de um ano com certeza, hein? É, quantos, qual é a idade do teu filho? Ele tá com mais de um ano já? Não, Matias tá completando oito meses amanhã. Ah, então, é, então deve fazer quase dois anos que a gente não se fala online. Faz, faz bastante tempo, faz bastante tempo aí. Pô, bacana, mas que bom te ver de volta, eu vi que você voltou agora a produzir conteúdo, tá curtindo bastante a tua maternidade ali, muito legal, viu? É, tô aproveitando bem, tô conseguindo, né, dividir meu tempo entre cuidar do Matias, uma das coisas que pra mim era prioridade e que eu me organizei pra isso, né, justamente pra conseguir ter esse tempo e poder estar perto, acompanhar o crescimento e tudo mais. E agora também voltando a fazer algo que eu adoro, né, que é esse trabalho de ajudar o trader a entender melhor a sua mentalidade, a trabalhar esses aspectos mentais, emocionais e comportamentais que a gente vai conversar um pouquinho aí ao longo dessa noite de hoje, né? Perfeito, fechado. Lu, então pra quem eventualmente não te conhece, né, você já deu aí uma pequena introduzida no que que você fala e comenta nas redes sociais, mas quem é a Luana Schneider? O que é o Market Minds que está por trás aí da Luana? Vamos lá, então, muito prazer pra quem ainda não me conhece, né, eu sou a Luana Schneider, eu sou a idealizadora do Market Minds, eu sou, a minha especialidade é inteligência emocional e reprogramação mental para traders, é cuidar da sua cachola, cuidar da sua mente, daquela coisa que te impede às vezes de tipo, eu sei que eu tenho que entrar na operação, mas eu não consigo, eu hesito, ou então eu sei que eu tenho que seguir meu plano, respeitar o meu stop, mas eu não consigo. Então, a minha especialidade é isso, há mais de cinco anos eu trabalho exclusivamente com isso e o Market Minds surgiu lá em 2018 com esse intuito de produzir conteúdo, de levar para o trader cada vez mais conhecimento, ferramentas, técnicas, estratégias para ajudar a trabalhar esse aspecto que é tão determinante para quem quer atingir esses resultados, que é trabalhar, que é, às vezes, mudar certas coisas da sua mente para que você consiga executar. E espero aí, hoje de noite, a gente poder acrescentar um pouquinho disso. Bacana. Olha só que coisa interessante, não sei se tu percebe também, Lu, mas no começo existia uma certa resistência do pessoal, né, em olhar para essas coisas emocionais, tinha gente que dizia que era bobagem, você não acha que o pessoal evoluiu um pouco e está começando? De quanto tempo para cá você percebeu que o pessoal começou a dar o devido valor para as questões que envolvem, né, coisas que envolvem além ali da estratégia de trade, do controle de risco, aquela coisa? É. Quando eu comecei lá em 2018, tinha uma resistência muito maior, com certeza, do que a gente observa hoje. Tinha, né, não estou errado, tinha uma resistência, né? Tinha, tinha, tinha uma resistência maior, a gente teve que quebrar muitas barreiras, digamos assim, e trazer muito a conscientização. Hoje a gente percebe que ela já é maior, porque eu observei uma mudança, inclusive nas pessoas do educacional, né, que ensina a parte técnica. Você é um cara excepcional que desde o início bate muito nessa tecla, então a gente cola, digamos assim, desde o início, né, de fechar a forma de pensar. Mas muitas pessoas do educacional antigamente não davam essa atenção de ah, não, não é balela, você precisa só da técnica. E as próprias pessoas, ao longo do tempo, né, operando, perceberam que, cara, não dá, só a técnica não dá. Então, o que eu percebi é que nos últimos dois anos, Vadi, a gente começou uma mudança, assim, uma mudança, assim, de ter mais pessoas falando disso também, mais pessoas dizendo, olha, realmente, você precisa olhar para outros aspectos se você realmente quer performar bem. E eu também atribuo isso com a vinda de alguns materiais de fora para o Brasil. Ah, então a gente começou a divulgar mais e se falar mais desses aspectos psicológicos do trading. Uhum. Pois é, você colocou... E uma das coisas que foi engraçado, mas que ajudou muito, foi a questão de divulgarem mais o livro do Rápido e Devagar, né. É porque como ele aborda muitas questões, os vieses comportamentais, ele fala muito dessa parte comportamental, isso contribuiu para as pessoas dizerem, opa, peraí, mas tem um outro lado também. É, exatamente. Dois assuntos esse já abriu, sem querer, querendo, que me interessa aí, né. Número um é o Rápido e Devagar, né. O Rápido e Devagar, ele é um livro sensacional, só que ele é um livro muito pesado, né. Ele é difícil de ler, o cara tem que estar realmente interessado em um ler ele, que é uma puta giganteira, é grande, né. E o cara tem que ter aquela percepção de conseguir fazer o link com o mundo do trade, né. Porque ele não é um livro de trade, certo. Então, o cara tem que conseguir fazer esses links. Mas, uma coisa interessante de ser comentada é, você colocou que de dois anos para cá, houve um maior interesse das pessoas em relação a esse tópico. Você acha que a pandemia contribuiu? Eu acho que contribuiu no sentido de que muita gente veio para o mercado, tá. Então, quando a gente tem uma gama de pessoas chegando no mercado, a gente tem uma gama de pessoas também falando mais de mercado, né. E falando mais do tipo, eu não consigo, eu perco dinheiro, porque eu estou perdendo dinheiro. Então, deixa eu pesquisar aqui. Eu tenho ansiedade quando eu estou operando. Deixa eu pesquisar aqui como que eu controlo essa ansiedade. Então, assim, nesse sentido de que à medida que entram mais pessoas no mercado e sofrem os impactos com o trading, acaba que elas vão pesquisando, tipo, tá, não, peraí, deixa eu tentar fazer isso aqui dar certo, né. Entendi. Realmente vai sentir. Ou seja, não é exatamente a pandemia em si, mas é uma segunda derivada, né. Ou seja, as pessoas começaram a pesquisar mais sobre o mercado, porque ficaram em casa, começaram a operar, tiveram resultados positivos, negativos, todo mundo falando de muitos assuntos. E, obviamente, que o assunto associado aí à mentalidade veio ali para a superfície, né, e as pessoas, por ter um maior número, passaram a se interessar por esse assunto. Bacana. Diz uma coisa, Lu. Quando você acha que a mentalidade, né, e a inteligência emocional são importantes no resultado do trader, né? Consegue quantificar isso? Como é que você observa? É, eu queria que a galera de casa botasse aí, ó. Galera de casa, qual a opinião de vocês? Coloquem aí no chat, vai. Vamos interagir. Coloca aí se vocês acham que é 50%, 60%, 70%, 80%. Coloca a opinião de vocês. Quando vocês acham? Você acha que é mais mentalidade? Isso. Põe aí, pessoal. Boa. Vamos fazer uma interação aí para a gente saber. Eu tenho a minha opinião, né? O Vlad tem a dele, cada um tem a sua. Assim, independente de um número, Vlad, eu acho que o que é importante é a pessoa entender que ela precisa trabalhar esses aspectos, sabe? Ah, se é 30%, se é 40%, se é 50%, se é 100%. Não adianta você dizer que, cara, o trading é 80% emocional e você não focar nada do seu dia, da sua energia, da sua atenção, do seu tempo, para desenvolver esses 80%. Talvez na visão de alguém seja, ah, não, 50% é emocional, 30% é técnica e 20% é gerenciamento de risco. Beleza, mas você dedica alguma coisa do seu dia, do seu tempo, para desenvolver, na sua visão, esses 50%? Então, mais do que a discussão entre qual é o percentual que cabe ao emocional, eu acho que é importante cada um fazer essa reflexão. Essa é sempre uma pergunta que eu faço para a galera de casa. Qual é o... Quanto tempo do seu dia, qual o percentual de tempo do seu dia que você atribui para controle emocional, para trabalhar a sua mentalidade, sabe? Pode... Seja através de leitura de livro, seja através de assistir vídeo do meu canal, seja através de colocar em prática alguma outra ferramenta, enfim. Precisa também trabalhar esse aspecto. Não adianta eu te falar assim, pô, trading é 100% emocional. Claro que a gente sabe que não é. Mas sendo que a pessoa não trabalha esses aspectos. Sim, ou seja, e também tem a questão do perfil individual, né? Pessoas têm uma propensão maior a ser mais objetivas, né? Mais céticas, mais racionais. E já outras não, né? São mais coração, se envolvem mais, se doem mais quando acontece um evento no passado e traz aquilo para o presente, né? Então tem a questão do perfil individual também, né? Tem. A gente... Não adianta, assim. Eu costumo dizer que o mercado, ele expõe tudo o que há de melhor e de pior na gente. Adorei essa frase. Por isso que eu insisto muito para as pessoas se autoconhecerem. Porque senão o mercado, ele te cobra um preço muito alto, te cobra um preço financeiro muito alto para você se conhecer. Se você não vai buscar isso fora do mercado. Porque ali, se você é uma pessoa ansiosa na sua vida, cara, essa ansiedade, ela vai se manifestar enquanto você estiver operando. E geralmente, como eu digo, aquilo que é mais natural para a sua mente, que é mais fácil de você expressar fora da sua vida, é o que você vai expressar no trading. Porque no trading, quando a gente está no mercado, você está em um ambiente de alta pressão, né? A sua mente, ela está em um ambiente de alta pressão. E nesse ambiente de alta pressão, ali, de tensão, aquilo que é mais natural para você. Então, assim, se você é um cara que é super ansioso na sua vida, pô, aquele cara que já fica estressado se alguém demora dois minutos para responder a mensagem no WhatsApp. Visualizou e não respondeu, meu Deus, já está, né? Já está ansioso. É isso, é isso que você vai expressar também enquanto você estiver operando. Então, não adianta ser apenas querer controlar emoções, querer se conhecer em relação ao mercado e melhorar em relação ao mercado, se você não dá uma olhadinha nas outras áreas da sua vida também. Perfeito. Ou seja, o indivíduo não vai ser uma pessoa disciplinadíssima no mercado, seria um cara absolutamente desleixado na vida real, É muito difícil, sabe, Vlad? É muito difícil. Por quê? Porque não é natural para ele expressar aquilo. Não é natural. Então, se ele está querendo manter a disciplina no mercado, mas ele não tem essa disciplina na vida dele, dá para perceber que ele está forçando algo. E aí, quando você está ali na tensão, na pressão, você não consegue forçar. Você vai agir de uma forma diferente. Vai agir, mas tende a agir de uma maneira mais instintiva, né? Uma coisa que está mais enraizada nele. Poxa, bem, bem bacana. E é interessante colocar também, né, que a gente precisa se conhecer, né? Saber quem eu sou, né? E eu estava até refletindo, eu lembro com quem, conversando com um amigo, acho que era com a Rafa, minha namorada até, que hoje em dia as pessoas têm dificuldade de saber o que elas querem, né? De saber o que elas querem. Lu, as pessoas não sonham os sonhos delas. Elas não sonham, elas buscam o sonho dos outros. Ou seja, esses dias eu estava vendo uma pessoa que eu acompanho no Instagram, né? Aí, o que aconteceu? Ela tinha os alunos dela e ela estava fazendo uma live com um coach. Sei lá do que que era, né? De motivação, não sei do que que era. E é trader, né? Estava fazendo uma live lá com os alunos dela para um coach. Com um coach. E é o coach assim, por que que vocês querem ser traders? E aí essa pessoa escreveu lá, eu quero ser trader por causa disso, 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 disso. Os alunos dela, né? Dessa pessoa, todos, 90% escreveu a mesma coisa que ela escreveu, entendeu? Ou seja, as pessoas não escreveram o motivo dela realmente querer ser trader, né? Então, onde que eu quero chegar? Aquele cara que escreveu aqui, no primeiro empecilho, ele vai pular fora, porque ele não está buscando algo com a razão dele, entende? Entende onde eu quero chegar? Então, e tem a questão da rede social, que faz com que o indivíduo fique perseguindo os sonhos dos outros. E ele fica com dificuldade de se conhecer e de entender o que que ele quer. Comenta um pouquinho sobre isso. Será que eu estou viajando? Faz sentido? O que que tu acha? Não, faz total sentido. Porque a gente sabe que realmente, assim, quem quer ter bons resultados no mercado, é um processo, é uma caminhada, é uma transformação, né? Você vai estudar tanto a transformação de conhecer a parte técnica e conseguir ter bons resultados com a parte técnica, quanto a transformação da parte mental, né? São as duas coisas que tem que andar juntas. E a gente sabe que isso é algo que não acontece do dia pra noite, da noite pro dia, e isso demanda tempo. E a pessoa vai esbarrar em muitas dificuldades, a pessoa vai esbarrar em muitas coisas que ela vai ter que superar. Se a pessoa não tem realmente... Eu gosto de chamar de propósito, mas pra algumas pessoas, ai Luana, propósito parece um negócio tão utópico. Então é o seguinte, usa a palavra razão, usa a palavra motivo, né? Não importa. A questão é você entender realmente por que você quer aquilo, né? O que que realmente vai... E esse motivo, ele tem que ser algo emocional, tá? Nós não somos seres racionais. A gente acha que a gente é. Só que em muitos aspectos, a gente não é racional. O próprio livro, o Rápido e Devagar, comprova isso. Que em muitos aspectos, ainda mais quando se trata de dinheiro, nós não somos racionais. E existe aquela frase que diz, é a fé que move montanhas, né? É a emoção que move montanhas. É a emoção que realmente te move. Então, se você não souber qual é o seu verdadeiro propósito, a verdadeira razão que você quer ser trader, e essa razão seja algo realmente emocional pra você, ligado ao que você quer, os seus porquês e os seus porquens, quando você esbarrar nessa dificuldade, vai travar. Porque simplesmente, ah, eu quero ser trader pra ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é algo que é muito superficial pra sua mente, tá? A sua mente, ela não foi programada pra ganhar dinheiro. Entenda uma coisa, galera de casa. Você não foi programado pra ganhar dinheiro. Você não foi programado pra ser trader. Você não foi programado nem pra ter prosperidade. O seu cérebro, ele só foi programado pra uma coisa. Sobreviver, tá? Nosso cérebro é uma máquina incrível de sobrevivência. Agora, prosperar, ganhar dinheiro, ser trader, tudo isso é outro, é muito recente na nossa escala evolutiva. Então, quando você liga o seu motivo de ser trader, a sua verdadeira razão de ser trader, com algo que é emocional, é profundo pra você, você consegue vincular isso com uma parte muito mais instintiva de você. Muito mais nesse nível de sobrevivência. E é esse nível que vai conseguir ultrapassar essas dificuldades, essas barreiras, essas coisas que talvez você venha a ter que enfrentar pra que você realmente consiga atingir os objetivos que você quer no mercado. Por isso que, total, a primeira coisa é entender o que realmente você quer, né? Você quer do mercado. E aí, o seguinte, nessa questão do que você quer, a gente ouve muito, né? E é claro, chega muita gente pra mim também, assim, tipo, ah, Luana, eu quero ser trader, eu quero fazer transição de carreira, eu quero viver do mercado. Realmente é isso que você quer? Entenda quais são os prós, os contras disso, sabe? Porque, às vezes, poxa, você pode ter isso só como uma segunda fonte de renda e tá tudo bem. Então, eu acho que isso vai muito naquilo que você tava falando, Vlad, de entender qual é realmente o seu sonho. Se você tá lutando pro seu sonho, seu sonho realmente é viver disso, ou, de repente, se você pode usar o mercado como uma ferramenta pra só melhorar a sua condição de vida, a sua situação. Talvez seja, você tem um trabalho que te permita fazer as duas coisas, que você goste, talvez, do seu trabalho, você não queira abandonar ele, tá tudo bem. Então, você não precisa realmente ser trader pra viver do day trade. Existem muitas formas nisso tudo. Perfeito, Lu. Eu compartilhei aqui, cheio de referências, Lu, adorei. Você falando ali da nossa escala evolutiva, né? Tudo a ver com o Sapiens, né? É, um livro muito bom, né? Eu não sei. É, eu ia perguntar se você já tinha lido. Ele é sensacional, porque ele mostra que o que hoje, entre aspas, são defeitos nossos, né? Os nossos vieses, defeitos de fábrica que nos impedem de tomar as decisões supostamente racionais, né? No entanto, foi graças aos nossos vieses, às nossas questões emocionais que fizeram com que a gente evoluísse, né? Lá de Homo Sapiens até hoje, né? Ou seja, de sei lá quantos milhões de anos até hoje, né? Ou seja, de se juntar em comunidade, em juntar as informações passadas e usar hoje, né? Em criar padrões com o passado. Poxa, se eu ouvir um barulho, pô, pode ser um leão, vou sair correndo, né? Hoje, não necessariamente, se eu ouvir um barulho, eu vou sair correndo, né? Eu posso, poxa, pensar se realmente é algo que uma ameaça, né? E a questão, Vlad, é que a gente traz muito isso ainda no nosso subconsciente, sabe? A gente traz muito dessa bagagem, isso vem muito no nosso DNA, sabe? Isso vem nessa sucessão aí. E como a gente não para para refletir, a gente acaba repetindo esses padrões, o que eu chamo de padrões automáticos de respostas, tá? A gente acaba repetindo isso e a gente acaba, às vezes, repetindo isso no mercado, sem perceber, né? Muitas vezes, quando a galera está ali, está operando, o preço está vindo contra, por que que muitas vezes gera tantos estados emocionais alterados? De ansiedade, de raiva, de medo de perder, né? Porque você retoma esse instinto primitivo de querer se proteger, tá? É a sua mente que ela interpreta aquilo como uma possível ameaça. E a nossa forma de reagir a uma possível ameaça, nessa questão de sobreviver, é ou eu vou lutar ou eu vou fugir, né? Então, ou eu vou lutar contra o mercado, aquela coisa de eu vou tirar o stop, eu vou aumentar a mão, eu viro corajoso, eu vou lutar contra o mercado, ou então eu vou fugir. Aquela pessoa que sai logo do trade, que é medrosa demais, que não aguenta segurar a posição até a meta, né? Só que, na verdade, quando a gente para pra pensar, não tem perigo nenhum, não tem ameaça real nenhuma, mas é a nossa mente que interpretou isso, uma possível ameaça ali, e aí por gerar essa possível ameaça, por perceber essa possível ameaça, que não existe, ela gera esses processos emocionais alterados pra modificar toda a sua fisiologia nesse intuito de sobrevivência. Por quê? Porque a nossa mente, ela ainda é muito primitiva. Apesar da gente ter evoluído tanto, a nossa mente, ela é muito primitiva. Então, tudo isso, acaba refletindo no mercado, acaba refletindo na forma da pessoa operar. E se ela não para pra pensar nesses comportamentos, ela não consegue alterar esses padrões automáticos de resposta. Perfeito. Esses padrões automáticos de respostas é o que o pessoal chama de... Ah, tá na ponta da língua. Eu já vou lembrar. Ah, já vai, calma, já vai vir. Tem, né? Que são os vieses, mas tem os atalhos mentais ali, né? Eu esqueci o nome, mas pouco vem. O que eu quero comentar? E por que o cérebro escolhe esses caminhos, né? Porque eles poupam energia. Sabia? Toda vez que a gente tem que... Óbvio, é microenergia que se gasta, né? Pra fazer algo mais racional, né? Então, por exemplo, quanto que é 2 mais 2? 4! Quanto que é 4 mais 4? 8! Quanto que é 8 vezes 13? Opa, já vou ter que gastar ali um micro de energia que não é uma resposta instintiva, né? Então, tudo que eu tenho que gastar um pouquinho, que eu pensar, racionalizar ali, é heurísticas, é o nome do que eu queria lembrar. Os atalhos mentais são heurísticas, é isso que eu queria lembrar. E a gente poupa energia. Então, por isso que o nosso cérebro, ele vai fazer com que tu siga esses caminhos mais fáceis, mais simples. Por isso que não deixa de ser uma batalha, né? Exige da gente racionalizar as coisas. E aqui vem uma pergunta importante já, Lu. Bom, beleza. Eu vou conhecer meus vieses, eu quero evitar ir por esses caminhos mais emocionais, mas o cara, ele... Ah, tem gente que acha que vai virar um robô, que ele vai perder todos os sentimentos pra operar no mercado. Como é que você lida quando chega esse tipo de demanda a ti, Lu? Pô, vou fazer teu curso, Lu, vou aprender contigo, vou assistir todos os teus vídeos aí, eu tô zerado, acabaram-se minhas emoções. A primeira coisa que eu falo é justamente o contrário. Não, não existe isso, tá? Sentir é da nossa natureza. Nós só sobrevivemos... Nós só sobrevivemos realmente como espécie por sentirmos. Por sentirmos medo, por sentirmos ansiedade, por sentirmos raiva, por sentirmos amor. Então, tudo isso, na verdade, é necessário. E eu sempre digo assim, ó, inteligência emocional não é você não sentir. Inteligência emocional é a maneira que você reage diante daquilo que você sente. Eu converso com traders que já vivem do mercado há muitos anos e eu pergunto, tá, e aí, ainda sente emoção? Ainda sente ansiedade? Ainda sente raiva? Claro que eu sinto. Gente, é da nossa natureza. Você lutar contra não sentir, é tipo assim, é você querer ir contra a maré. Não, não dá, entendeu? É humanamente impossível. É contra o intuitivo, né? Exato. A questão é você entender, é você olhar pra você e dizer, ok, eu tô sentindo, e como eu reajo diante disso? Ok, eu tô sentindo ansiedade, mas como é que eu vou reagir? E aí parar de reagir no automático e reagir de uma maneira condizente, reagir de uma maneira que vai ser congruente com aquele objetivo que você quer alcançar. Mas essa questão de não sentir, tipo, o homem de gelo não funciona. Maravilha, maravilha. Lu, olha só, muito se busca na internet, se pesquisa, inclusive a gente já fez várias pesquisas quando a gente vai lançar um treinamento, enfim, antes de lançar, e a gente coloca, a gente pergunta pro pessoal, o que você mais busca, o que você mais quer pra participar desse evento? Sabe o que o pessoal responde? Consistência. Tá? Eu quero saber o que é pra Luana consistência. Diz pra nós. Bom, o que eu considero consistência? Ah, isso. Primeiro, consistência pra mim não é simplesmente resultado financeiro positivo. Ah, eu já estou seis meses consistente, ganhando dinheiro, fechando, pagando DARF todos os meses, tá? Cara, como é que é a sua postura? Como é que é a sua forma de se relacionar com o mercado? Como é que é a sua disciplina em relação a gain, em relação a loss? Não dá pra só simplesmente avaliar resultado financeiro. Você tem que avaliar, eu digo que a consistência, ela é muito mais uma questão de como você está se comportando em relação ao mercado, conseguindo seguir o seu plano, conseguindo parar de operar quando deve nas perdas, lidando bem com as perdas. Isso, pra mim, é ser consistente. É muito mais nesse sentido de ter uma postura, de ter essa mentalidade, de ter essa postura, do que simplesmente, ah, eu estou fechando aqui seis meses no positivo, então eu estou consistente. Porque pode ser que, cara, você venha de uma sequência ali de cinco, seis meses ganhando dinheiro. O sétimo mês, eu perdi dinheiro. Eu perdi a minha consistência? Não. Se estava dentro do plano, se você realmente fez o que tinha que ser feito, pô, pode ser que você pegou ali um mês que não deu, não encaixou sua técnica, o mercado veio contra. Mas nem por isso quer dizer que você perdeu a consistência. Essa é a minha visão. Perfeito, excelente. Inclusive, existem diversos traders, gestores de fundo que os caras tiveram ano no prejuízo. Consegue imaginar isso? Um cara grande, gigante, reconhecido, o cara ter ano, um ano negativo. E não um ano que toda a bolsa caiu, ah, foi 2008, que todo o mercado caiu, tudo desabou. Não, ano que o mercado subiu, teve gente grande que perdeu grana. E nem por isso o cara era ruim, entendeu? Pô, a técnica dele não estava alinhada, não pegou aquele sinal, né? Não entrou, foi entrou muito atrasado, sei lá, né? Tem momentos em que isso vai acontecer, e nem por isso ele deixou de ser um grande trader. O que eu digo às vezes, Vlad, assim, é que as pessoas têm muito, gente, nada contra, é só uma expressão, tá? É só uma expressão. Não me levem a mal. Mas tem muito mentalidade CLT. O que eu quero dizer com mentalidade CLT? Aquela coisa do tipo, ah, eu trabalhei 20 dias esse mês, então, por esses 20 dias de trabalho, eu mereço ganhar tanto por mês. E aí, tem lá no final do mês aquele salário, tá? No próximo mês, da mesma forma. Trabalho os 20 dias, recebe um salário. O mercado financeiro não é assim. Não é assim. Às vezes você vai trabalhar... Você não está vendendo tempo, né? Não. Às vezes você vai trabalhar 20 dias, fazendo tudo certo, e você vai ganhar pouco no final do mês, ou vai acabar, né? Não vai bater a meta realmente, ou no outro mês você vai ganhar muito mais. Então, quando a gente vem para o mercado financeiro, a gente está falando de renda variável. Então, pô, os seus ganhos vão ser variáveis. Então, eu falo para as pessoas, eu gosto de usar a analogia do restaurante aqui, na praia, entendeu? Baixa temporada, no inverno. Pô, gente, aqui é frio no inverno. Baixíssimo o movimento. Nem por isso, o dono do restaurante deixa de abrir o restaurante. Eu tenho certeza que tem dias que ele tem prejuízo abrindo o restaurante. Nem por isso ele deixa de abrir. Porque ele sabe que, pô, daqui a pouco vai pegar um final de semana bom, vai pegar um final de semana de sol, e vai compensar esses dias de prejuízo. Né? Pô, talvez um mês aí, mês de junho, pô, frio, chuvoso, não deu. Agora ele sabe que lá dezembro, fevereiro, janeiro, vai ser alta temporada, ele vai conseguir lucrar mais. Então, você tem que conseguir lidar melhor com essa flutuação. Se organizar pra isso também, né? Exato, exato. Perfeito. Eu recebo muita pergunta assim também, muita pergunta nesse sentido, Lu. Ah, quanto que eu ganho por mês se eu seguir tal estratégia? Né? Pô, pessoal, isso não existe, a renda variável, não tem como você fazer essas projeções exatas, né? Não tem. Você pode estimar alguma coisa de acordo com o risco que você corre, mas mesmo assim, você pode fazer tudo certo e chegar lá no fim das contas e aquilo não acontecer, ou você ter prejuízo ainda, né? E por quê? Porque no mercado brasileiro você não tá vendendo a sua hora, né? Se você é CLT, trabalha lá, você tá vendendo o seu tempo, a sua hora, né? E é exatamente o que você colocou, Lu. É uma questão de mentalidade que o brasileiro vem muito com isso, né? Porque eu acompanho muitos fóruns gringos, assim, de pessoal que tá começando também de criptomoeda, né? De mercado em geral. Eu não vejo lá, duas coisas que eu não vejo lá fora. Um, é rating, pessoal se pegando no pau e brigando e xingamento, aquela coisa arada, sabe? E pessoal interessado em quanto que eu ganho por mês. Não acha, né? No Reddit, que é um fórum famoso lá, o pessoal aí deve conhecer. Então, fica aí a constatação. Lu, antes da gente seguir, eu preciso fazer um convite pro pessoal, tá? que a gente falou aqui de consistência no próximo domingo. Eu agora tô fazendo live no domingo, às 10 da noite. Olha, às 10 da noite, é quase um corujão. É, tô roubando a audiência do Silvio Santos. Só que nesse domingo a gente vai antecipar um pouquinho, vai fazer às 9, tá? Então, a gente vai roubar a audiência ali do Fantástico, né? Do Jornal da Record, sei lá que programa que passa. Pessoal, vai ter um evento tão gratuito, tá? Os três passos pra consistência perene, né? A gente criou aí uma variável, uma consistência específica aí que a gente vai explicar em detalhes pra vocês no domingo, tá? Então, se inscrevam no evento, venham conhecer. O evento é gratuito, tenho certeza absoluta que todo mundo vai gostar, beleza? Dia 28 de agosto, no domingo agora, às 9 horas. Eu vou colocar aqui já no chat, embora quem tá vendo a gravação vai poder escrever no link que tá aqui embaixo. Right? All right. Seguindo com a Luana, quero perguntar o seguinte, quais habilidades, Lu, você acha que as pessoas precisam desenvolver pra atingir a tal consistência? Então, que habilidade ela tem que ter, né? A gente entendeu qual que é o teu conceito, e que habilidade ela tem que atingir pra chegar lá, né? E se manter lá. É, assim, a principal habilidade seria ela conseguir controlar a mente dela. 100% a gente nunca vai estar no controle da nossa mente, porque a gente tem aí essa questão da sobrevivência, essa questão, né, de ter esse instinto, né? Mas quanto mais ela estiver no controle da mente dela, melhor vão ser os resultados dela. Porque aí ela vai conseguir desenvolver controle emocional, de controlar a ansiedade. Quando eu falo controle, gente, é sempre a maneira como a pessoa reage diante daquilo que a gente tá sentindo. Vai conseguir controlar a ansiedade, vai conseguir controlar a raiva, vai conseguir controlar a ganância, e principalmente conseguir se manter na disciplina, tá? Porque disciplina, a gente sabe que é uma luta diária, é uma luta. Todo dia a gente é tentado ali. E não só no mercado, mas na vida, né? Todo dia a gente é tentado a não ir na academia, tentado a fugir da dieta, tentado... A comer um chocolatinho, a tomar uma cerveja, Exatamente. A gente tá sempre nessa briga, né? Nessa briga da disciplina. E quanto mais você consegue se manter racional, consegue se manter no controle da sua mente, mais você consegue executar aquilo que você planejou pra ser executado. E aí você tá sempre caminhando pra essa consistência. É, a gente diz, Lu, que é fazer o que precisa ser feito. Né? É fazer o que precisa ser feito. Né? A disciplina é o indivíduo conseguir fazer aquilo que precisa ser feito. E treinar é ruim? É ruim. É chato. Eu acho um saco ir pra academia, mas tem que ir, né? Eu também, mas tem que ir. Tem que ir, não tem que fazer. É chato arrumar cama? É chatíssimo arrumar cama, mas tem que arrumar a louça, tem que lavar, sujou, tem que lavar, entendeu? É sobremesa, é bom, é maravilhoso, mas não dá pra comer todo dia, né? Senão vai chegar uma fatura que vai te fazer ir pra academia a mais e você já não gosta de ir pra academia. Na verdade, Vlad, se a gente for pensar, tudo é difícil, tá? Se manter em forma é difícil, tá? Ser uma pessoa obesa é difícil. Então, escolha o seu difícil. No momento que você tem essa consciência, cara, eu escolho, né? Eu escolho, realmente, fica mais fácil de você lutar pra isso. Isso, são escolhas. Perfeito, muito bom. Bom, mais uma pergunta, Lu. Qual a característica comum daqueles que conseguem ter resultados consistentes no mercado? Então, eu tenho certeza que você já teve milhares de alunos, já conversou com milhares, milhares, com vários traders diferentes, experientes. O que você percebeu ali de coisas que os aglutinavam, que os colocavam na mesma caixa ali, nesse sentido de conseguir atingir resultados? Disciplina. Olha só. É claro que pra você conseguir ter disciplina, às vezes, você precisa conseguir mudar algumas coisas na sua mente. Por quê? Porque, é claro, aí a gente começa a entrar numa seara mais profunda, às vezes. Às vezes, a pessoa se auto-sabota porque ela tem alguma crença limitante, ela não se sente merecedora de ganhar o dinheiro. Aí, ela fica na disciplina durante 20 dias fazendo tudo certo. No 21º, ela bota tudo abaixo e devolve todo o dinheiro. Por quê? Porque lá no fundo, ela não se sente merecedora daquele dinheiro porque a mente dela acha que foi um dinheiro fácil e na mente dela tá aquela crença de que ganhar dinheiro é difícil, de que não foi um dinheiro suado, não teve suor, não teve realmente... E tinha que ter capinado um lote pra ter ganho daquela grana, né? Exato. Não, é verdade. Não tô tirando o saco, é verdade. Tem gente que acha que tem que ter serviço braçal ali, né? Exato. Então, assim, o que tem em comum é essa questão da disciplina. O que as pessoas precisam realmente pra conseguir manter essa disciplina é trabalhar essa mentalidade porque cada um tem aspectos diferentes nesse sentido que bloqueiam, que impede de realmente manter ela, né? Então, você precisa do autoconhecimento pra você identificar quais são esses fatores que estão te auto-sabotando e aí usar de técnicas, de estratégias, enfim, tem muitas formas de você dar uma reprogramada nisso, né? Pra que você realmente fique mais fácil essa batalha diária que a gente tá falando que é a batalha da disciplina. Perfeito. Lu, eu vou escolher aqui algumas perguntas, tá? Chegaram perguntas bem boas aqui. Nossa live tá bem fluida, bem livre, leve e solta. A gente já pegando vários tópicos e trazendo, né? Sem aquela coisa... Não, na lata ali. Adorei. Pô, tipo, qual é a característica? Bum! Disciplina. Na lata, né? Adorei. Muito bom. Então, vamos pegar umas perguntas aqui do pessoal. Tenho certeza que a gente vai poder ajudar. Eu não entendi muito bem a pergunta do Júlio César. Eu vou publicar ela aqui, você me ajuda a ler, ver se você entende, tá? Então, olha o que ele perguntou. Quanto que o psicológico tá ligado no tamanho da conta, a alavancagem, e quanto tá ligado ao comportamento? É verdade, eles... Eu acho que eu entendi, Vlad. A questão é a seguinte, quanto maior... Existe um nível, digamos assim, de exposição ao risco que te deixa um pouco mais confortável e existe um nível de exposição ao risco, quando você leva esse nível de exposição ao risco, que você ainda não está preparado para lidar, principalmente para lidar com aquelas perdas envolvidas, tá? Então, quanto maior, quanto mais você se expõe, tipo, aquele cara que já chega metendo aí 50 contratos, sabe? Você não está... A sua mente não está preparada para lidar. Às vezes, nem com o ganho, mas principalmente com aquela perda, tá? Então, quanto maior a exposição, maior é o potencial dos impactos psicológicos interferirem no seu comportamento. Por isso que a gente sempre recomenda, tá começando no mercado? Começa pequenininho. Ah, mas eu já ganhei. Ô, Luana, comecei aqui com dois do mini, né, galera aí dos mini contratos. Comecei com dois do mini, eu já ganhei no primeiro mês, já posso aumentar a mão? Calma. Você já lidou com perdas com essa mão? Porque não faz sentido você aumentar a sua mão enquanto que a sua mente não sabe ainda lidar com os aspectos ruins. Quando está tudo indo bem, é fácil, galera. Agora, o problema é como a sua mente vai se comportar quando as coisas não estiverem indo bem. Será que ela vai gerar processos emocionais alterados, de ansiedade, de raiva, de você querer aumentar a mão, de você querer recuperar as perdas? Por isso, sempre começar pequenininho pra gente reduzir ao máximo esses impactos psicológicos e a gente só aumenta a mão à medida que a sua mente já está habituada, que ela já consegue lidar bem com perdas e ganhos com aquela mão. Aí você vai alavancando, senão não faz sentido a alavancagem. E é uma coisa interessante dizer também que esse aumento de mão tem que ser gradativo. Se o cara está com um, ele vai pra dez, depois vai pra cinquenta. Você aferrou? Ele provavelmente não vai aguentar. Pô, mas o meu sistema, o drawdown, quando ele passa pra uma fase ruim, ele perde, sei lá, mil reais. Ah, mas se eu estou com dez contratos a mais, eu perderia dez mil. Tá tudo bem, porque eu sei que depois eu vou ganhar. Não, não é bem assim, porque você não está preparado pra lidar com aquela fase de prejuízo de dez mil reais. Aquilo vai lhe impactar. Vai lhe impactar. Eu recebo muitas mensagens lá do pessoal falando assim, nossa, eu aumentei minha mão, parece que eu não sei mais operar. Parece que meu setup não funciona. Não, não é que não funciona. É que é a sua mente que está te auto-sabotando porque você ainda não está pronto pra lidar com aqueles valores maiores, né? Então é muito comum disso acontecer. Então tem que tomar cuidado e fazer bem gradual isso aí. E outra questão que eu lembrei agora disso é que às vezes às vezes chegam pra mim e falam assim, ah, mas eu tenho dinheiro pra operar mais pesado. Cara, não adianta você ter o dinheiro se você não tem a mentalidade preparada pra operar mais pesado. Então não é uma questão de ter ou não ter o dinheiro de margem. É uma questão de você estar pronto e de você conseguir executar. É, por isso que tem vários exemplos, né, Lu, de pessoas que são muito bem sucedidas nas suas áreas, né? Pô, o cara é médico, engenheiro, e quando ele vem pro mercado ele torna uma fortuna, né? Porque ele acha que tem como transpor aquele sucesso na área dele pro mercado, né? Não é, ele vai ter que se reconstruir no mercado financeiro, né? E é muito difícil às vezes isso, porque a pessoa pensa assim, já tá, não é consciente às vezes isso, né? Tá lá no subconsciente da pessoa, poxa, eu batalhei, né, pra ter sucesso na minha área, eu estudei muitos anos, eu fiz faculdade, eu comecei como estagiário, poxa, foram muitos anos pra hoje eu ter aquela condição que eu tenho, aquele reconhecimento que eu tenho pra ser bem sucedido na minha profissão. Só que quando você chega pro mercado, é tipo eu, Luana, querendo hoje ser médica. Não, cara, eu vou ter que começar fazendo uma faculdade, né? Claro, a gente sabe que no mercado você não precisa ser tanto tempo, mas assim, ó, é você pegar alguém que já tá num alto nível de sucesso e transformar ela em estagiário. É isso que acontece quando a gente tem uma outra profissão e transpõe pro mercado. Você volta, você começa como estagiário no mercado. É verdade. Perfeita analogia. E olha que legal esse relato do Jones. Ele colocou, poxa, ultimamente ando tão ansioso que tem errado tanto trade, né? Praticamente, né, enfim, vende no fundo e compra no topo. Impressionante. Então, será que não tem alguma razão de fora aí, Jones? O que você diria pra ele, Lu? Boa, isso é muito importante dar uma, dar uma analisada primeiro como estão outras questões. Pô, será que você não tá numa fase que você tá muito preocupado em ganhar dinheiro? Você tá muito tenso com isso? Porque, gente, eu sei que tá todo mundo aqui tá no mercado pra ganhar dinheiro, mas quanto mais tenso e quanto mais ansioso você está por ganhar dinheiro porque tem conta pra pagar, porque é os boletos que tá vencendo, sabe? Quanto mais essa ansiedade, essa pressa em ganhar dinheiro, mais esses processos emocionais alterados são gerados e pior você opera. E essa pressão, né? Exato, exato, essa pressão que gera em você, que faz você enxergar coisa onde não existe. Então, dá uma analisada como que tá os outros fatores, tenta dar uma organizada aí na vida, aliviar um pouco a pressão e aí uma coisa que as pessoas costumam fazer muito, muito, é se cobrar demais, se cobrar por ter resultado. Ah, mas eu preciso ganhar dinheiro amanhã, mas eu preciso bater minha meta. Pega um pouco mais leve com você, que às vezes o simples fato de pegar mais leve com você ajuda você pro mercado um pouco mais tranquilo, um pouco mais relaxado, você conseguir controlar melhor essas emoções. É, eu vou fazer, vou ter que fazer uma piada da época que era solteiro, que era adolescente. que a gente ia pra festa, sabe, e dizia assim, nossa, hoje eu vou pegar todas as mulher que tem na festa, aquela coisa, bem 20 anos, sabe, chegava lá, não pegava ninguém, sabe, não chegava nada, ficava lá chupando o dedo, ficava bebendo, ficava ruim, ficava acordado de ressaca no dia seguinte. Agora, naquelas vezes que ia pra festa, tranquila, hoje eu tô de boa, não sei o que, nossa, aqueles dias, é a mesma coisa, pessoal, tem que ir leve, light, se coloca muito peso, é, no mercado é a mesma coisa. E aí, e aí, Vlad, acabou me lembrando de algo que eu acredito que vá nessa linha também, que é muito importante, que é justamente esse ajuste de expectativas. Não tem as vezes quando você gera uma expectativa em cima de uma viagem, ou em cima de um final de semana, em cima de um evento, assim, cara, você gera aquela alta expectativa, aí você se frustra, assim, poxa, não correspondeu. Às vezes não é que não foi legal a viagem, ou que o passeio não foi legal, mas você estava com uma expectativa tão alta, tão elevada, entendeu? Que você não conseguiu curtir o momento porque não correspondeu àquela expectativa, mas não é que não foi legal. Então, isso vale para o mercado também, assim, cuidado com essa expectativa que você gera nos resultados, principalmente em relação ao tempo que você espera em ter resultados. No momento que você ajusta as suas expectativas, você consegue curtir mais o processo, o processo de estudar o mercado, de conhecer, o processo de operar, de se desenvolver trader, e nesse momento que você curte mais, as coisas vão ficando mais leves, e aí os resultados chegam mais rápido. É, e vai ser consequência. É uma coisa tão natural, né? Agora, uma pergunta bem legal, aqui do Cabral, eu que estou meio curioso para entender a tua resposta. Ele perguntou o seguinte, como entender que está viciado no trade? É fácil. Eu quero só começar... Vai lá, desculpa. Eu ia apontar uma coisa, mas eu vou deixar você responder. Não, fala, fala, fala. Fala primeiro agora. Tá, beleza. É interessante esse tópico, porque esses dias, semanas atrás, sei lá, eu assisti um podcast, um trader famoso, tá? Não vou citar o nome dele aqui. Enfim, ele deu um podcast, participou de um podcast, e ele colocou que ele foi no psiquiatra, e o psiquiatra falou para ele, cara, tu está viciado no mercado. E ele é um trader famoso, e é grande, né? E, poxa, o cara tem lá 20, 30 anos de experiência no mercado. E ele estava viciado no mercado, o psiquiatra disse para ele, pô, pega leve, né? Tenta reformular tua vida, enfim, ou seja, isso que o Rodrigo acabou de descrever, ele pode estar achando, né, que, poxa, está acontecendo com ele, porque, eventualmente, ele está começando, que ele descobriu esse universo agora, mas isso não é algo de quem está começando. Eu já vi várias pessoas, eu tenho amigos meus que são, que têm essa patologia, né? Eu mesmo, se eu não cuido, cara, passo o dia colado aqui no mercado, porque é algo muito gamificado, né? Verdinho, vermelhinho, é tudo para te manter dentro daquele domo, né? Em que envolve ali o mercado e o trade, ele é muito fascinante, né? E te convida para estar ali sempre colado. Mas como lidar com isso, Lu? Como é que se identifica que o cara está viciado e como é que ele lida com essa situação? Primeira coisa para identificar se está viciado. Você consegue ficar dois dias sem olhar nada de mercado? Não consigo. Opa, acende uma luzinha. Acende uma luzinha. Se você não consegue, poxa, amanhã eu não vou operar, mas você não consegue, aquela coisa, eu preciso operar? Acende uma luzinha, tá? Outra coisa é para a galera do day trade. Número de operações por dia, tá? Estou fazendo um monte de operações por dia. Calma, cuidado. Você está fazendo operações dentro da técnica ou você está fazendo operações simplesmente por operar suas emoções? Outro indicativo de vício, tá? E aí, como lidar com isso? Antes de falar de como lidar com isso, o interessante, Vlad, é que a pessoa, ela se vicia no mercado não só porque ela ganha, tá? Existe muito perdedor consistente que é viciado no mercado e que quase nunca ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro em pouquíssimas operações. Como é que funciona a questão do vício, tá? Para as pessoas entenderem. A possibilidade do ganho, o quase ganho, já gera dopamina no cérebro. E o nosso cérebro é viciado em dopamina. Dopamina vicia, né? Então, tem pesquisas que comprovam. Aquelas maquininhas caça-níqueis, sabe? Tem um pesquisador, depois se você quiser pesquisar lá, chama Reza Habibi, que comprovou isso. Aquelas maquininhas caça-níqueis, tá? Quando vira uma... São quatro cerejinhas. Precisa digitar... Virar as quatro cerejinhas para você ganhar. Vira uma cerejinha. Vira duas cerejinhas. Vira três cerejinhas. Você quase ganhou. Falta a quarta. Neste momento, o seu cérebro já libera dopamina. E quando liberou dopamina, já fez o círculo do vício. E aí, a quarta, veio uma maçã. Ou seja, você perdeu. Só que o seu cérebro já liberou a dopamina. E aí, você já viciou. E a mesma coisa acontece no mercado financeiro. Já foi comprovado. Então, quando o trade vai lá, quase... Está quase indo ali. Está indo positivo ali. Está quase na sua meta. Não pegou ali a sua meta. Já liberou dopamina. O mercado voltou e você, ó... Perdeu dinheiro. Por isso que, às vezes, a pessoa perde, 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 mas não para. Ela já viciou. Entende? Então, a gente tem que entender que esse mecanismo do vício realmente é forte. E tem pessoas que têm uma tendência maior ao vício. Então, a galera de casa se pergunta. Pô, você é viciado em algum tipo de jogo? Sabe? Ah, eu era viciado em jogar videogame. Eita, já acende um sinal de alerta porque talvez você tenha uma tendência. Existem pessoas que têm uma tendência maior ao vício. Que têm uma facilidade maior em viciar em algumas atividades. Então, isso é um indicativo. Tem que cuidar. E aí, como evitar para não viciar? Primeira coisa é enxergar o mercado com seriedade. O mercado não é lugar de ter prazer. Mercado é lugar de ferramenta para ganhar dinheiro. Tá? É um ambiente... Um mecanismo, né? Um mecanismo. Exato. Boa, Vlad. É um mecanismo para você ganhar dinheiro. Então, a primeira coisa é encarar isso. Segunda coisa para lidar com o vício é toda operação que você for realizar ela precisa ter uma justificativa técnica. Tá? Então, antes de entrar na operação você precisa se perguntar. Por que eu estou entrando nessa operação? Ela tem justificativa técnica? Ela se enquadra na minha metodologia? Metodologia? No meu setup? Na minha estratégia? Não. Não se enquadra. Se ela não se enquadra ela é uma operação emocional. E operações emocionais são operações que podem te levar a ter essa tendência do vício. Tá? Então, isso é uma coisa para cuidar. E aí, além dessa questão do entrar na operação é conseguir fazer o que eu chamo de desconexão com o mercado. É tipo assim Tá, encerrei minhas operações por hoje já preenchi minha planilha de trading já terminei os estudos Cara, desconecta. Desliga. Eu não vou mais ver mercado eu não vou mais falar de mercado até amanhã. Essa desconexão é extremamente importante para que a sua mente consiga fazer essa distinção e não gerar esses processos de você estar toda hora estimulado pelo mercado e ficar gerando esses processos de vício. Perfeito. Duas coisas. Número um Você falou ali daquele estudo, Lu? Aham. Eu quero compartilhar aqui o último livro que eu terminei de ler Ixi, Maria tá piscando aí? Para quieto. Agora sim. O último livro que eu terminei de ler eu recomendo, tá? Nação Dopamina. Ela é uma psiquiatra ela compartilha ali algumas histórias dos pacientes dela e, enfim é bem interessante e ela explica exatamente isso que você acabou de falar do nosso ciclo da dopamina e que a gente acaba se viciando na descarga de dopamina que acontece dentro da gente e não no objetivo final daquela atividade, né? E ela comenta exatamente a questão do jogador, né? Que o jogador ele é viciado em perder porque o gostoso é a próxima mão, né? A próxima a próxima possibilidade de ganhar. Então aquela coisa da possibilidade de ganhar de recuperar é que é o tesão do cara. Então um livro muito bom. Eu falei que eram duas coisas não lembro da outra. Mas enfim Ah, me esqueci. Mas enfim uma era a indicação desse livro que foi exatamente ali que você mencionou desse estudo ali muito, muito bacana. Ah, lembrei. E por isso que às vezes o pessoal me acha que eu sou grosseiro e não sei o quê porque tem gente que o cara aparece Vlad, tô aqui em Porto Alegre do lado do teu bairro não sei o quê vamos tomar um café e eu digo beleza, vamos mas proibido falar de mercado. o cara some o cara nem responde mais entendeu? Não, pô eu quando saio com meus amigos eu não fico falando de mercado eu não vou pedalar no meio do mato eu acho que eu falo de bolsa de trade cara, é proibido falar proibido. Geralmente o que a gente fala é de comida, né Vlad? Faz horas que a gente não toma café mas geralmente quando a gente sabe tomar café a gente acaba falando é de restaurante é de passeio é de viagem é de comida Exatamente a propósito aquela vez que a gente foi tomar café a gente pediu um doce mas era doce assim no tamanho de um negócio gigantesco não deu pra ter nada de comer então na próxima vez você tem que dividir porque meu Deus do céu muito bom Ah, peraí tá, isso aqui eu já tirei vamos voltar pra cá e vamos pra próxima pergunta aqui ó, o Tiago Ferreira o que ele mandou é normal após um tempo de estudos acharmos que estamos desaprendendo e parece que diminui o nosso nível de conhecimento de nível diminui o nosso nível de conhecimento devido a não alcançar os resultados como é que você vê isso? É é que às vezes o que eu vejo muito é que as pessoas elas ficam elas colocam essa é quase uma transferência de responsabilidade sabe, aquela coisa tipo eu não tenho resultados logo eu preciso de mais conhecimento e muitas vezes o que a pessoa precisa não é nem mais conhecimento não é outra técnica mas sim é justamente trabalhar esses aspectos mentais pra que ela consiga aplicar a técnica sabe, então isso é uma coisa que eu pergunto muito pras pessoas tá, mas você já sabe se o seu problema é técnico ou é psicológico? Como que você faz pra você identificar isso? Primeiro faz o teste eu consigo realmente analisa 30 dias eu consegui nesses últimos 30 dias aplicar a minha técnica como eu deveria? Não, eu não consegui então faz esse teste experimenta passar 30 dias operando realmente a técnica sabe? Se você conseguir realmente ter resultados pô, a técnica tá boa talvez a questão não seja a técnica não seja mais conhecimento mais conhecimento técnico seja mais conhecimento de você mais conhecimento de como funciona a sua mente mais conhecimento de como controlar as suas emoções pra que você realmente consiga performar não dá pra ficar sendo macaquinho pulando de galho em galho porque eu vejo muito a galera assim ah, eu fiz um curso testei um mês não deu resultado vou fazer outro curso ah, não deu resultado vou pra outro aí a galera me diz assim nossa, eu tenho um ano de mercado já fiz 10 cursos eu, como assim? não, né? tipo assim não né? tudo tem um tempo de maturação na nossa vida e esse tempo de maturação muitas vezes é o tempo que a sua mente precisa pra fazer as conexões neurais necessárias pra que você consiga colocar em prática aquele conhecimento então eu vejo muito dessa forma nossa, perfeito Lu eu vejo eu mesmo vários tópicos assim, poxa foi em 2000 e foi no passado que eu regravei os treinamentos e eu consegui de maneira bem mais leve explicar certas coisas que antigamente eu tinha que dar uma baita volta pra conseguir explicar aquele assunto aquele tópico e que agora ficou muito mais fácil porque maturou foi o tempo que precisou maturar aquele assunto na minha cabeça pra eu conseguir passar de uma forma mais limpa pro cara e outra coisa interessante e tem uma pode falar não, imagina para o ímpar tá, vou falar você falou ali do conhecimento, né poxa, às vezes o pessoal poxa, olha aqui minha estante de livros olha o Vlad quantos livros ele lê meu Deus do céu eu quero ler a mesma coisa cara eu leio tudo isso aqui tô toda hora estudando porque eu dou aula eu provavelmente se eu tivesse no outro lado eu tinha pego uma técnica e acabou entendeu teria pego alguma coisa que eu gostei que fez sentido pra mim e era aquilo ali que eu iria fazer então tem que perceber isso também pessoal não ficar realmente pulando de galinha então pega alguma coisa que você gosta que faz sentido pra você né o CTC o CTC é o programa de assinatura que a gente tem lá tem uma aula por semana e tem 130 aulas você acha que eu opero todas as estratégias que explica lá óbvio que não né mas eu dou aula porque alguém vai essa estratégia aqui eu gostei faz sentido vou alocar então você não precisa conhecer todas as estratégias possíveis você conhecer alguma coisa que fez sentido pra você segue aquilo ponto é perfeito exatamente o que a Lu colocou você ia complementar a Lu? eu ia complementar bem nesse sentido de falar da obesidade mental né que às vezes a gente a gente usa o nosso cérebro como se fosse um HD né a gente fica enchendo 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 de informação então muitas vezes você não tá tendo resultado justamente é pelo excesso de coisas né excesso de indicadores que você usa na tela excesso de coisas que você usa pra tomada de decisão simplifica tá se você tá sentindo essa coisa tipo meu Deus eu já sei um monte eu já estudei tanto de mercado e eu me sinto burro simplifica volta dá uns passos pra trás escolhe poucas coisas ou uma única coisa pra você operar pra você fazer um detox sabe e aí você vai ver que as coisas vão começar a ficar mais leve mais fáceis e provavelmente você vai começar a ter resultado beleza pra encerrá-lo a última pergunta aqui o Júnior coloca antes do trade o que você aconselha a fazer tomar banho gelado exercícios físicos golden milk macia qual é o ritual aí que você recomenda pro pessoal fazer eu acho que assim você tem que entender o que que eleva a sua energia física e mental tá não existe receita de bolo tá existem algumas atividades que são ótimas do tipo óbvio meditação por quê? porque é algo que te acalma é algo que eleva seu foco sua concentração além de trazer tranquilidade exercício físico é muito bom pra quê? pra ativar o seu cérebro pra acordar o seu cérebro você toma decisões mais rápidas à medida que o seu cérebro está melhor oxigenado então existem sim algumas atividades que são legais você praticar no que a gente chama de uma rotina matinal só que assim se realmente vai funcionar pra você se faz sentido pra você ou não é uma questão de experimentar tá? então assim não adianta pensar assim ai mas isso aqui nossa eu vou tomar esse café aqui e vai ser vou ficar 100% focado no trading e ai você opera com aba de whatsapp aberto no computador celular do seu lado não não existem milagres tá? mas tudo que você puder fazer antes de começar a operar que eleve a sua capacidade física e mental tem potencial de contribuir nos seus resultados basta você entender o que funciona pra você perfeito muito bom Lu excelente acho que foi o melhor papo que eu fiz contigo eu quero deixar registrado é gritante gritante a evolução intelectual que você teve absurdo obrigada obrigada você tá fazendo conexões com assim genial te falei a maternidade que você fez bem é eu acho que você andou não sei o que você fez aí mas olha assim impressionante não que antes eu não te admirasse de maneira alguma mas você teve um salto assim absurdo assim intelectualmente falando de citar referência de colocar nossa muito muito legal foi a live mais legal que eu fiz contigo obrigado eu aprendi contigo demais que bom eu também sempre aprendo com você cara e você não sabe mas eu te escuto muito tá meu marido todo dia escuta lá o teu panorama então eu volto e meio tô ouvindo a voz do Vlad aqui em casa eu tenho que cuidar porque às vezes eu tô rabugento lá eu tenho que lembrar disso tem pessoas muito queridas que me ouvem às vezes eu tô muito rabugento eu vou lá e porra cozinha solta um palavrão eu tenho que me policiar pra isso é sempre muito bom bater papo com você eu adoro os nossos papos sempre algo de alto nível e sempre algo muito enriquecedor pra mim também bacana é bacana pessoal antes da gente encerrar só mais uma lembrete sim aqui do evento que vai acontecer domingo tá entrem ali o link tá aqui embaixo só mostrar de novo aqui tá três passos pra consistência perene vai ser aula gratuita aberta vai ser bem 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 bacana não deixem aí de se inscrever pra serem avisados beleza Lu pessoal te acha naturalmente no Instagram no YouTube Market Minds não tem mistério né não tem mistério gente Market Underline Minds tá lá no Instagram tem um underline ali no meio ou digita tchau Lu que provavelmente já vai aparecer tá e aqui no aqui no YouTube é Market Minds sem o underline tá mas você pode botar alguma coisa de controle emocional no trading também vai aparecer com certeza no meu canal aí a gente já tá há mais de cinco anos há mais de quatro anos na verdade outro dia eu verifiquei tem mais de mais de quinhentos vídeos gente no meu canal gente eu fiquei abismada até então assim tem muita muita coisa a galera pode maratonar tá é e bom no mais tô à disposição quiserem mandar dúvidas tô sempre botando caixinha de pergunta lá no Instagram tô sempre respondendo direct então no que eu puder contribuir aí positivamente com vocês podem contar comigo e Vlad agradeço demais o convite é sempre um prazer estar conversando com você batendo esse papo de alto nível foi como eu falei pra galera lá no Instagram ó vão conferir que é papo de alto nível e sempre é mesmo pô maravilha muito legal mesmo eu fico feliz que você tenha gostado também tá valeu Lu boa noite aproveita boa noite boa noite pessoal abraço ainda pra casa pra todo mundo e pro pessoal que acompanhou ao vivo that's it pessoal boa noite a todos pessoal que acompanhou ao vivo like 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 esquecendo o canal e se inscreve lá no canal da Lu também that's it falou tchau tchau tchau